Oi gente, sou a Ju do Livros Blá Blá Blá, e hoje eu tô aqui pra gravar mais uma caixa de correio pra vocês. E chegaram uns livros da Novo Conceito, alguns da Intrínseca e um da Seguinte, que é o último livro de parceria com a Seguinte. Vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que chegou foi um livro que eu não solicitei, que é uma série que eu não vou dar continuidade, mas a editora acabou mandando, mas eu não vou fazer resenha desse livro. Que é o terceiro livro da série Bela André, que é uma série erótica. Eu li o primeiro, porque eu imaginava que fosse um pouquinho diferente. Não é um livro ruim, é um livro bonito, é um romance e tal, mas é uma leitura erótica pra maiores de 18, tal. Tem até a pimentinha aqui, ó. Veio nessa caixa, uma caixona enorme que eu achei que fosse alguma outra coisa dentro. Veio um marcador, esse foi o único livro que veio como marcador. E o livro que vem aqui, ó, hot, né, bem explícito, que é uma leitura pra maiores. Deixa eu tirar aqui esse papelzinho pra vocês verem a capa. Eu achei que tá muito bonita essa capa. Todas as capas dessa série eu tô gostando bastante. Eles mudaram o padrão da série internacional, mas tá bem legal. A original, né? Esse é o Não Posso Me Apaixonar, que é o, acho que eu já falei, é o terceiro livro da série. Tá aqui, gente. Vamos lá, gente. Na parte de trás. E veio um Fires Mindy Belly. Aí o único que veio com o kit foi o Esperando por Você, da Susan Colasanti. Só que não veio com o marcador. O único livro que veio com o marcador foi o da Bela André. É um livro relativamente grosso. Ele tem 336 páginas. Vou dar uma rodadinha. Na parte de trás. E esse veio com um kitzinho, que é esse porta CDs. Ó, que bonitinho. Cabe em bastante CDs. Uma gracinha, adorei. Depois veio o livro... Veio tudo junto, tá, gente? Uma Questão de Confiança, da Louise Miller. Eu achei esse nópice bem interessante. Tanto é que por isso que eu solicitei esse livro. Eu pretendo ler em breve. Vou deixar de trás. A mandada. Só que eu fiquei chateada que o livro veio muito amassado. Ele tava dentro de uma caixinha. Uma caixinha de kits normal. Só que ele veio muito amassado. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele tá todo amassado. Ó, talvez por dentro fique mais... Tá vendo? A marca. Tá todo cortado, torto e... Bom, enfim, veio bem amassado. E eu fiquei chateada. Mas parece ser bem legal. E por último, da novo conceito. É o Proteja-me, da Juliette Faye. Parece ser bem interessante também. Vou deixar todas as sinopse, como sempre. Eu deixo o link do Scooby pra vocês conferirem. Deixa eu separar aqui. Da novo conceito. Foi isso que chegou. Aí eu recebi o último livro de parceria com a editora seguinte. Que eu não consegui renovar com a Companhia das Letras, né. Que a seguinte é um selo da Companhia das Letras. Então, infelizmente, eu não renovei. Aí o que que vem? O primeiro é um conto, né. Que é a Noite das Garotas. É o que eles falam que é o 0.5. É o que vem antes do primeiro livro. É uma historinha curta pra introduzir, né. E o livro, nada é para sempre. É da série Garota, ama garota. Garota, ama garoto. Da Ellie Cronin. E eu gostei bastante da capa. A capa, ela é... Ela é tipo emborrachadinha. Não é tipo as capas de fola, entormenta. Mas ela é bem diferente, assim. Gostei bastante do trabalho gráfico. Essa lombada tá linda, 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 linda. Ó, a parte de trás. E veio uma pulseirinha. Esse é da... Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro que eu não olhei. Pra você ter algum detalhe. Deixa eu ver. Tem sim. No começo dos capítulos tem esse coraçãozinho. E é aquelas folhas amarelinhas, maravilhosas. Aí pela editora intrínseca chegou a prova do livro Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Essa é uma prova encadernada pra que os blogs façam leitura antes do lançamento do livro. Por isso que tá encadernado, tá, gente. O livro finalizado vai ser brochura normal. E, pelo visto, é um livro grande. Tem 446 páginas, se a diagramação for a mesma. No começo dos capítulos. E essa é a capa mesmo, tá, gente. Vai ser assim. E a sinopse é bem legal. Depois vocês confirmam. E por último que chegou, que eu estou completamente apaixonada por esse kit, assim. Não sei completamente. É um kit de Extraordinário, que é a intrínseca que mandou. Poxa, tá refletindo, né. Vem nessa caixinha transparente. E dentro tem esses cardzinhos que eu não entendi exatamente o que é, mas são frases. Depois que ler o livro, eu acho que vai fazer totalmente sentido, né. Mas aí vem uma imagem, aí vem os preceitos do Sr. Browning. E uma frase, tipo, essa aqui é de Virgínio. Não sei. E cada uma tem um desenho. Essa é de Confúcio. Essa aqui. Essa aqui. Essa é do Blaise Pascal. Safo. Olha, essa imagem é outra. E essa aqui. Aí veio o marcador, que é lindo. Um espelhinho. Essa é a frente do espelhinho. Né? E aqui o espelhinho. Adorei, vou pôr na bolsa. E veio esse livinho. Ó, aqui assim, essa transparência. Aí você tira. Só um rosto do rostinho. E aí, a hora que abre, tem a sinopse e tal. E além disso, tem um CD. Só que eu ainda não coloquei esse CD pra ver o que que tem. Deve ser extras, é... Eu não sei dizer pra vocês. Não vou falar nada pra não falar bobagem, mas eu não sei ainda o que que tem. Eu preciso olhar. Veio um pôster. De extraordinário. E atrás, achei super bacana, é Star Wars. Star Wars, o Império Contra-Ataca. Não sei. Se tem alguma coisa a ver com a história. Preciso ler pra saber dizer por que que é Star Wars atrás. E veio esse... Ima, né? De... De colocar em de ladeira, metade. E por último, lindo, lindo, lindo. É um livro maravilhoso, assim. A diagramação tá tudo linda. Ó, essa capa aqui, linda. A olhinha. Aí dentro tem essa ilustração. A levada. A parte de trás. E aí, ele é dividido em várias partes. Essa é a parte 1. August. Aí tem a frase. Aí a parte... Vamos ver como que é a parte dessa aí lá. Pra não... Parei pra ver. Peraí, gente. Opa, opa, opa. Parte 2 é a Via. Aí é a... A menininha. Muito linda. Aí são várias partes. Acho que chega até a parte... 8 ou 9, não sei. Enfim. E essa é uma das próximas leituras. Tô bem curiosa em relação a esse livro. Quero ler pra resenhar pra vocês. Vi resenhas maravilhosas de pessoas que se emocionaram. Acharam o livro lindo, maravilhoso. Dependendo como for, deve fazer resenha em vídeo e resenha por escrito pra vocês, tá? O que chegou foi isso. Aí eu queria falar uma coisa com vocês. Eu tava... Eu tô pensando em parar de fazer vídeos de caixa de correio. Só tirar as fotos e postar no Facebook pra vocês terem noção. Ou no Instagram pra vocês saberem o que chegou. E eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês ainda gostam de assistir esse tipo de... De vídeo. Se não ficou uma coisa maçante, cansativa. De ficar... Nossa, eu fico mostrando os livros e tal. Então, deem a opinião de vocês. Escrevam nos comentários se vocês querem que mantém. Se vocês acharem bacana continuar com esse tipo de vídeo, ótimo. Eu continuo. Se vocês acharem que é melhor mesmo abrir espaço pra outros tipos de vídeo, é só vocês me dizerem, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo. Que ajuda bastante na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Pra receber os próximos vídeos com antecedência. E o próximo vídeo sai na quarta-feira. Um super beijo pra todo mundo. Uma semana muito abençoada. E até a próxima.